Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados, todos aqueles que veem com os olhos de ver e todos aqueles que ouvem com ouvidos de ouvir, assistiram à clareza com que falou na entrevista que deu à RTP3. Senhor Presidente, assumindo as dificuldades que nunca escondeu, mas também transmitindo serenidade e confiança aos portugueses na prestação de cuidados pelo SNS e na competência dos seus profissionais. Uma confiança que o PSD, o CDS e até alguns outros dirigentes tudo têm feito para avalar. Uns ao serviço de uma ideologia partidária neoliberal, outros para garantirem permanente visibilidade nos tabloides. Irresponsabilmente e sem pejo provocam o alarmismo em populações fragilizadas pela doença, chegando ao desnorte ridículo de apelidarem serviços de saúde como verdadeiros cenários de guerra. É por demais evidente para todos já a onda de esquizofrenia intoxicante, oportunista e populista, de serventia dos problemas que existem há décadas e que têm vindo a ser gradualmente resolvidos, com o único intuito de convencerem os portugueses que o CNS não serve, que está tão exaurido, que é irrecuperável. Por isso, a oposição tem adotado uma estratégia de confrontar o Ministério da Saúde com verdadeiras cenas dignas dos apanhados, menorizando e desprezando a capacidade que os portugueses têm de verem e sentirem que realmente a sua vida mudou já para melhor. E também serenou os portugueses, Sr. Ministro da Saúde, ao deixar bem claro que, apesar das dificuldades, com o Governo do PS, a saúde assentará sempre e sempre no Serviço Nacional de Saúde. E esta questão é muito importante porque, finalmente, o PSD e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, parece que hoje assistimos também a isso por parte do Sr. Deputado Miguel Santos, finalmente saíram do armário e vieram publicamente assumir aquilo que todos nós já sabíamos. Do armário retiraram primeiro, em formato PowerPoint, posteriormente imprimido em 19 páginas, que, com a gobernação do PSD, o Serviço Nacional de Saúde passa a ser um Sistema Nacional de Saúde. O Estado deixa de ser prestador de serviços de saúde e estes são entregues a privados com financiamentos públicos saídos de um Orçamento de Estado. É a privatização da saúde a que nem as unidades de cuidados com primários escapam. E o CDS não se distancia nem da estratégia, nem do objetivo, já que, igualmente, saltou do armário na sua reentré política, Irmes Inde, quando a sua líder assume que, para o CDS, a saúde é resolvida através do alargamento da DCE a todos. Assume aqui uma privatização indireta do tipo cheque saúde à paisana. PSD e CDS comungam da mesma estratégia da teoria do caos para justificar a erradicação do Serviço Nacional de Saúde e têm o mesmo objetivo, canalizar os dinheiros públicos e o Orçamento de Estado para alimentar e expandir o setor privado da saúde. O PSD inunda o país de parcerias público-privadas, o CDS entrega porta-a-porta às empresas privadas cheques da DCE. O Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser reforçado e, quando falamos aqui das 9 mil contratações, o Sr. Ministro da Saúde também está a contrariar o seu antecessor no governo PSD e CDS, que, ao seu tempo, chegou a anunciar ao país que existiam mil médicos de especialidades hospitalares a mais. Sr. Ministro, uma das situações que nós ouvimos e que gostaríamos de ver aqui esclarecida, porque efetivamente consideramos ser uma medida muito importante, até pela responsabilização e confrontação dos resultados, é como é que vai ser implementada a autonomia na gestão e se pensa que vai contar com o apoio de todos os agentes do setor da saúde que defendem o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.